Já tá fazendo, já? Vamos, policial! Vamos, policial! Quatro! Quatro! Cinco, cinquenta... Ei! 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 Ei, Pedrinho, vai! Ô, cortei o aí fora! Dá a volta! Ei! Não pode acostar, pá! Já tava na jogada, pá! Vai, pedrinho, vai! Vai, pedrinho, vai! Eu tenho, pedrinho, pedrão! Eu tenho, pedrinho, pedrão! Ei, mulher! Vai! Mamma, Marc! Vem! Olha! Hoje eu tenho! Eu tenho, vamos! En börjar! O que é isso? O Léo, foi você lá, é, foi você Você sobe lá para cabecear Ô Pabllo, Pabllo, me compõe, o zagueiro subiu Ah, Joel! Tchau! 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 Vai, Guilherme! Boa! 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mantром 2 ... A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, o que ele deu? Olha, o que ele deu? Olha, o jogueirão bom. Olha, o que ele deu? 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 Olha, o que ele deu?